Música 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 Aqui, aqui. Aqui, aqui. Peguei a linha de vocês aí. Vira, vira, vira aqui. Vai. Aqui, Márcio. Não, não. Por onde? Fechou. Traz com a minha também? Tu quer puxar aí ou puxa aí? Tá indo líder já? Tá aqui tá indo líder. Então puxa aí, puxa aí. A minha também tá aí. Pensa. Corta o líder. Tá louco? Corta o líder. Corta o teu. Quase que eu falei pra ele. Corta o teu. F***, eu fiquei com a linha pendocando aqui, ó. Esse que dá. Pra dar uma barriga. Ah, porque o peixe tava ali, né? Não, eu fiquei com a linha, com isso que tá lá embaixo. F***, puta. É a minha que tá ali, ó. Essa amarela é minha. Não, a minha soltou então? A minha foi lá pra baixo? A minha soltou? A minha soltou. Vou botar isso aqui. Vou botar o meu líder, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. . . . Se inscreve no canal, se inscreva no canal. Obrigado.